Alô amigos do Ponta Porã Informa, estamos de volta aqui da Prefeitura de Ponta Porã, onde nesse momento está acontecendo a campanha de vacinação, o drive-thru da vacinação aqui, as pessoas estão arrumando a sua carteirinha de vacinação, colocando em dia, atualizando. E nós estamos aqui com o Prefeito Hélio Pelufo, primeiro, vamos cumprimentar o Prefeito, todo mundo elogiando muito esse trabalho aí, cumprimentar o senhor por essa iniciativa e gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa iniciativa importante. Bom dia, Prefeito. Bom dia, Tião, bom dia, pessoal do informe do Ponta Porã, parabéns aí pela cobertura que vocês estão fazendo, parabéns à equipe da saúde pelo terceiro dia que nós estamos fazendo o drive-thru de vacinação, é um sucesso. Ontem nós atendemos os comerciantes, os empresários, que fecham seu estabelecimento a partir das 18 horas, vamos até 20 horas, 21 horas, atendendo praticamente todo mundo, estão muito satisfeitos com o resultado. Imunizar a população nos ajuda muito no enfrentamento da gripe, da influência, de outros vírus que circulam normalmente todo ano. Nós vamos atingir a meta necessária, que no ano passado foi muito difícil, mas esse ano a gente está conseguindo com essa nova inovação da Secretaria de Saúde, que é o drive-thru. E hoje também a equipe está toda aqui preparada para receber a comunidade. Eu convido você, se você não tomou a vacina, venha, dirija-se até a prefeitura, vem no seu carro, use máscara, proteja-se, fique em casa se possível. Mas para você tomar a vacina, é importante você sair de casa. Vem duas pessoas dentro do carro, se você puder fazer uma, duas viagens até a prefeitura, faça, mas venha em duas pessoas, traga o seu filho e você será atendido aqui pela equipe da saúde. Obrigado a todos, obrigado à população, porque hoje eu caminhei no centro da cidade e vi que 90, 95% da população está respeitando, está de máscara. Proteja-se e proteja o seu amigo, seu irmão, seu familiar. A máscara ajuda em quase 80% a evitar o contágio ou a circulação do vírus. Obrigado, obrigado a todos por atender as recomendações da Secretaria de Saúde. Um grande abraço a todos. Muito bem, prefeito Elia, a gente tem que falar também da questão do Covid-19, do coronavírus. O senhor está sempre colocando a população a par das informações. O que nós podemos passar neste momento para a população? Como é que está a situação hoje, neste sábado, por favor? O sábado vai sair um informativo, infelizmente, do governo do estado, com mais um caso positivo. Em São Paulo, não aqui, mas é morador de Ponta Porã, então conta com o Ponta Porã. A pessoa está lá há mais de semanas, quase um mês lá, não virá para o Ponta Porã. Não conta, vai contar para o Ponta Porã por ser um morador. Então nós vamos ter o quinto caso aqui em Ponta Porã. É preciso se cuidar. Nós estamos muito preocupados. As pessoas devem ficar em casa, se possível. A gente entende que o comércio precisa se mobilizar, trabalhar, ter uma flexibilização para o comércio, para que a economia circule, que também não haja um desemprego extremamente grande no município. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos flexibilizando dentro das possibilidades, com segurança. Estamos distribuindo EPI hoje, máscaras, lá na ferroviária. A equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a assistente social, está distribuindo quase 600, 700 máscaras naquela localidade. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vai fazer a aquisição de máscaras caseiras. Nós vamos licitar essas máscaras caseiras para atender as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Sempre pensando naqueles mais fragilizados e protegê-los. É a melhor forma que a gente tem de evitar isso aí. Nós perguntamos hoje para o secretário de Estado, Eduardo Riedel, na sua visita aqui a Ponta Porã, com relação à saída do ministro da Saúde, pediu demissão e tal. O senhor como prefeito, o senhor também que está sentindo na pele essa situação aqui no município, é difícil também para o município, essa situação de troca de ministro, o ministro não consegue nem implantar o plano dele e já é demitido. Fica uma situação complicada, né, prefeito? Tião, o que eu posso dizer em relação a Ponta Porã? Muitas conquistas que nós alcançamos é em função da coesão da nossa equipe. Nós estamos há três anos e seis meses na Prefeitura e não trocamos nenhum secretário, nenhum secretário adjunto, nenhum diretor. A equipe que entrou há três anos e seis meses é a mesma equipe. Isso dá unidade, isso dá o discurso ao mesmo, o conhecimento e das dificuldades e as necessidades de avançar a gente domina. É lógico que a gente esbarra na questão de capacidade financeira, mas a equipe hoje da saúde, nossa, eu quero parabenizar a todos os funcionários da saúde, que elas estão qualificadas, treinadas para enfrentar o Covid desde dezembro do ano passado. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, que aconteceu em algumas cidades do interior do Mato Grosso do Sul, é que a equipe não estava preparada para fazer um bloqueio. E nós estamos preparados para qualquer eventualidade. Todos sabem o que fazer, tanto da vigilância, quanto da Secretaria de Saúde, quanto da Secretaria de Segurança Municipal. Todo mundo sabe o que fazer, como agir e como bloquear qualquer eventual movimento que há na cidade. Deixar para as suas considerações sinais, prefeito, por favor. Eu agradeço à população pela atenção que tem dado, por compreender as necessidades que nós temos quando a gente faz um decreto. Sempre buscando cuidar das pessoas. Esse é o nosso compromisso, cuidar de você. Obrigado, equipe da saúde. Obrigado, imprensa. Muito bem, conversamos aí então com o prefeito Hélio Pelufo Filho, que está com a gente aqui nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário de Saúde, o doutor Patrick Derzi, que está com a gente também aqui. Nesse momento, estamos aqui na frente da Prefeitura Municipal. Todo mundo de máscara, todo mundo atendendo a solicitação do prefeito. neste momento em que nós estamos aqui para informar a todos aí com relação a essa situação. Eu quero ler uma matéria aqui. Ah, capô. Amofadinha? Muito bem, acho que caiu ali. Está ali, bem no pé do cara. Ali, olha lá. Está ali. Não é não, é coquinho, pô. Então, é o seguinte, pessoal. Nós estamos tendo uma situação aqui. O secretário já está com a gente aqui, o Patrick Derzi. Nós estamos vivendo uma situação. E eu gostaria, secretário, que o senhor falasse a respeito desse caso aí que o prefeito Hélio Pelufo acabou de confirmar com a gente aí. O quinto caso aqui na cidade de Ponta Porã. Dá para o senhor vir mais aqui um pouquinho, por causa do som? Aí, por favor. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia, Tião. Bom dia, ouvintes da Ponta Porã Informa. Esse quinto caso, é como o prefeito falou, é uma pessoa que reside em Ponta Porã, porém, no momento, não está na cidade. Ela está em São Paulo. Então, por ser residente em Ponta Porã, o caso vai ser computado aqui para o nosso município. Foi como aconteceu com alguns outros casos, que os pacientes estavam em trânsito em Ponta Porã, porém, residiam em outros estados. E aí, esses números foram computados em outros estados. É o que está acontecendo hoje. Agora, secretário, a gente não pode deixar de perguntar para o senhor, né? Aquela mulher que não teve o nome divulgado, mas ela se manifestou nas redes sociais, ela conversou nas redes sociais, dizendo que não tinha o vírus, que a Secretaria de Saúde errou, que não sei o quê. Como é que está essa situação? O que o senhor tem que falar para nós para perder essa situação, secretário? Tião, a gente trabalha muito na questão da ética, da descrição, a gente procura não revelar, não identificar nunca o nome do paciente, né? Mas a gente soube o que aconteceu, a própria paciente se identificou, a própria paciente publicou em redes sociais fotos dela, dizendo que não foi atendida, que o teste era falso. E a gente vem aqui falar para a população o seguinte, todos os testes que nós compramos são aprovados pela Anvisa. Os testes que o Estado mandou para Ponta Porã, que veio através do Ministério da Saúde, é aprovados pela Anvisa. Então, essa paciente, ela foi feita um teste adquirido pelo município, o teste foi um resultado positivo, no mesmo dia foi feita a contraprova, que ela está questionando, foi feita a contraprova, com o teste que foi enviado pelo Ministério da Saúde, foi resultado positivo, a paciente recebeu todas as orientações da vigilância epidemiológica, da equipe da Secretaria de Saúde. O que está ficando confuso é o seguinte, essa paciente, ela não precisa estar em uma unidade de saúde, por ela ter sintomas leves, ela foi orientada a ficar na sua casa, ela cumpriu o período de isolamento, que são 15 dias, e não sair na rua, evitar contato com outras pessoas. E a vigilância tem feito contato via telefônico, tem feito contato via WhatsApp, essas mensagens estão salvas no celular da vigilância, para, se possível, alguém cobrar a questão de saber se é verdade ou não. Então, ela está recebendo, sim, uma assistência via telefone, via WhatsApp. A guarda municipal esteve na casa dela ontem, hoje a gente teve informação que essa paciente, duvidando do teste que foi feito no município, se dirigiu a uma clínica particular do município, de Ponta Porã, e fez outro teste, o teste positivo. Então, a gente vem aqui pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, acreditem nas informações que são divulgadas pelas Secretarias do Ministério da Saúde, acreditem nos órgãos públicos que estão divulgando informações verídicas. A gente sabe que é um momento de dúvida, é um momento, muitas vezes, até de incompreensão, de intolerância que está acontecendo nas redes sociais. A gente pede para essa paciente que ela fique em sua casa, que ela não fique circulando. Agora, pela manhã, ela foi ao posto de saúde, nervosa, questionou os funcionários da saúde e foi orientada a voltar para a sua casa. Então, a gente pede que as pessoas tenham tolerância, que as pessoas entendam o que está acontecendo, sabemos que é difícil, sabemos que é difícil ficar em casa, mas acreditem nas informações que estão divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde. E a orientação que a gente dá aí, assim, os casos vão aumentar, não há dúvida disso. Tem pessoas circulando, hoje nós temos muitos casos suspeitos, que o exame ainda está em andamento, deve sair no boletim daqui a pouco. A gente pede para o pessoal se cuidar, para ter consciência. Quem puder, a gente não quer prender ninguém em casa, mas quem puder fica. Quem puder evitar aglomeração, evita. Se cuidem. Agora, eu estava até, eu quero até passar essa informação aqui, para depois fazer uma cobrança para o secretário, né? Porque a gente está aqui e a gente estava conversando justamente isso, né? Para o senhor ter uma ideia, na cidade de Brasilândia, para o amigo ter uma ideia, o juiz de Brasilândia, o doutor Rogério Urso Venturar da Vara de Brasilândia, determinou que um idoso de 70 anos e um rapaz de 18 diagnosticado com a Covid-19 cumpra isolamento domiciliar sob pena de multa de 10 mil reais por dia, porque ambos se recusam a cumprir e continuam circulando livremente pela cidade. A nossa pergunta, qual que é? Não era a hora de pegar e ir atrás da justiça, da promotoria, do juiz, para fazer com que se baixe uma portaria, se baixe uma determinação, para que essas pessoas que estão nessa situação, ela evite proliferar a doença? Como é que está a situação da secretaria nesse problema, doutor? Bom, Tião, é muito ruim você ter que chegar nessa situação de ter que ter uma ordem judicial para prender uma pessoa em casa ou para aplicar uma multa. Isso é uma medida extrema. A gente não gostaria jamais de fazer isso, de tomar uma medida dessa. Mas se preciso for, nós vamos ter que fazer. Porque agora há pouco nós conversamos com o promotor do Ministério Público e nós estamos sendo orientados a fazer isso. Infelizmente, as pessoas que tiver o resultado positivo e não respeitar esse isolamento, elas vão ser submetidas a esse tipo de pena. Ou uma interdição, ou ser obrigada a ficar em casa pela justiça, que não é, não precisaria disso. É só a pessoa ter noção, ter consciência, gente. Sabe, se está positivo e ficar andando na rua, vai espalhar o vírus. Então, talvez a paciente, por ser uma paciente jovem, ela não tenha nenhuma complicação, ela não tenha os sintomas mais graves da doença. Mas e se ela, porventura, tiver contato com um idoso? E se ela tiver contato com uma pessoa que tem imunidade mais baixa? Uma criança? Ela pode transmitir esse vírus e a pessoa ter complicação. Então, a pessoa tem que se conscientizar. Ela tem que pensar nela e pensar no próximo, pensar na cidade dela. Mas se preciso for, Tião, as medidas mais drásticas serão tomadas, sim. Então, só para concluir o nosso bate-papo, hoje, Ponta Porã conta com cinco casos de pessoas contaminadas, sendo que esse senhor está no estado de São Paulo. Sim, esse é o... O boletim do estado deve sair daqui a pouco, com números atualizados, né? Nós temos mais casos suspeitos, que ainda os exames devem ficar prontos, talvez até amanhã ou até segunda-feira. Quantos casos, secretário? O boletim de ontem tinha um 10. Hoje pode ser que aumente um pouquinho. Então, as pessoas têm que se conscientizar que o bicho está pegando as dadas. Temos cinco casos suspeitos aqui, cinco casos confirmados e dez... Dez suspeitos. Dez suspeitos. Então, quer dizer, de repente, de uma hora para outra, nós podemos estourar aí para oito, para nove, para dez ou até para quinze, que Deus nos livre disso, né? É, o nosso medo é começar a ter a circulação viral no município, né? Que o que está acontecendo são casos que vêm de outros municípios ou de outros estados. A partir do momento que a pessoa contaminada não respeita o isolamento, ela começa a circular o vírus. E se isso acontecer em Ponta Porém, se a gente tiver uma circulação viral aqui, uma transmissão comunitária, que é o nosso medo, aí poderemos ter complicações no futuro. Muito bem, secretário. Muito obrigado pela atenção. Secretário Patrick Dez, mais uma vez, muito gentil, vim conversar com a gente aqui. Então, voltando a reforçar para você que está nos assistindo, está assistindo aí o Ponta Porém Forma. Nós temos cinco casos. Hoje, sábado, nós temos cinco casos confirmados e temos mais dez suspeitos que poderiam estar aguardando o resultado a qualquer momento. Então, gente, vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos usar a máscara, viu? Usar a máscara, vamos ficar em casa, vamos fazer de tudo para que realmente esse vírus, ele não tenha a circulação comunitária, como se diz, né? Aqui na prefeitura, vamos mostrar a imagem aqui. O pessoal está aqui fazendo a vacinação. Olha aí, está aqui fazendo a vacinação. Vamos mostrar essa imagem aqui. Deixa eu só virar ali. Olha aí, o pessoal está fazendo... Vamos mostrar a imagem aqui, né? Estamos ao vivo aqui, o Ponta Porém Forma. Se você quer fazer a sua vacinação, você entra pela Rua Guia Lopes. Entra pela Rua Guia Lopes. O pessoal está aqui, olha. Já está chegando aqui as famílias, já está chegando aqui o prefeito, está passando por ali. Então, vamos agradecer a sua atenção e desejar uma ótima tarde para você. Poderemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado pela atenção.